Puto cheiroso, marrento e posturado Vários invejosos querem atrasar o meu lado Sei que é só questão de tempo pra mim ficar milionário Nego olha pro meu bolso, por que que tá tão pesado? Deve ser os lobos, eles tão rosnando Melhor não chegar perto que eu cancelo o teu plano Então olha pra mim, outro cafajeste Final de semana eu vou tacar tua peguete Vou tacar com ela, vou tacar com ela, vou tacar Te dou um buque de flores pra você torrar Animais na minha carteira são difíceis de tomar Muito rápido na pista, ignorando o radar Chamei dois contatos, um Frank e o outro Lamar Contando o louco, esse dinheiro eu vou contar Derrubando todos que já tentaram me atrasar Flapuz virou minha casa, meu lar dos lar Na minha frente esse pulso e começou a gaguejar Automaticamente minha porta foi agagalhar Dali um outro brava, sua mente eu vou embaralhar Dizem que eu sou bom, mas a intenção é só melhorar Ontem à noite eu comi uma fatia colombiana Riviou aqui no caso do rotul da minha marihuana Beat, se você for só mil deslevo pra vana Acertando cinema com uma zarabatana Caralho, tá lindo Essa foi foda, meu mano Nossa, essa bateu Vida é louca, cê sabe Cê sabe Nois, é Ritmo, ha, ha, ha Ritmo de vagão de mil Pira e as tão me ligando Eu tô de quatro mortos Tava safando no meu pente Achando que era pistola Eu já não ligo pra nada Põe mais cor e na minha só Ela quer pia na minha base Pira e eu então vou embora Eu sou o sonho da sua mãe Vagia, eu sei que ela gosta E agora tô tipo bruxo Ela acabou cá fazendo time Fumando essa bantigote Parece até um charuto Meu riteiro ficando puto Deixando eles de luto Fé com o dia, eu consigo Comprar o que eu quiser E minha xria Não é questão de preza Nego, a ideia é essa Miseratriz, a tristeza louca Imagina a noite de Audi Ou de Citroën Indo aqui, indo ali Só ponte, vai e vem Hoje tamo rico Pagando uma vista Eu ainda sou o mesmo Vida louca Puto, cheiroso Marrento e posturado Vários invejosos Querem atrasar o meu lado Sei que é só questão de tempo Pra mim fica milionário Nego, olha pro meu bolso Por que que tá tão pesado? Deve ser os lobos Eles tão rosnando Melhor não chegar perto Que eu cancelo o teu plano Então olha pra mim Puto cafajeste Final de semana Eu vou tacar tua peguete Puta com ela, puta com ela Hum. Hum.